Ei, vem fazer o chifrão. Carroça da Saudade. É mesmo. Mãe, essa aqui é a Pará. Quando o seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupido. Gostoso. Canal Pará Musical no YouTube. Só começando viajou. É a carroça. Eu venho de Londeiras, atravessando espantanada. Armado de muito carinho, pra explodir na tua paz. Você é fogo, eu sou paixão, no estupido coração. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Você é linda. Delicioso. Ei, ei. Você é linda. Munamô. Saudade. 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 Aqui, carroça da saudade. Pensa em mim, oh my love. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. A carroça. A carroça. Tiger Griffiths. Tiger Griffiths. Foi o seu grande amor. E lembre nossas juras. Que a gente prometeu. Só começando com a roça da saudade aqui na Viajou. A gente já chamando você pra chegar junto pra curtir sexta-feira. Você e eu. É a dona da noite. Te amo, meu amor. Só você. É tudo pra mim. Me espere. É o encontro de todos os blocos hoje. Vai chegar. E contigo casar. Para quem tiver abadá não paga até as 11h30. Carroça da saudade. Meu amor. Espere por mim. Não case com ninguém. Por favor. Não esqueça. Foi o seu grande amor. E lembre nossas juras. Que a gente prometeu. Se amar eternamente. Que o é você e eu. Te amo. Meu amor. A carroça. É tudo pra mim. Me espere. Que eu estou. Pra chegar. E contigo casa. Meu amor. Só você. É tudo pra mim. Me espere. Que eu estou. Pra chegar. E contigo casa. Meu amor. Só você. É tudo pra mim. Pra chegar. E contigo casa. Meu amor. Olha. Meus olhos tristes. Bora chegar junto. Tá viajou. Meu amor. Não me deixe aqui. Meu bem. Só começando a noite. Sinto falta de você. Sem você. Não sou ninguém. Pense. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você. Sem você. Pois eu sei que vou sofrer. A carroça. Sem você eu não existo. Sou pobre esconhador. Sem carinho e sem amor. Por Deus outra vez te peço. Se estou com a doma da noite. Hoje aqui na Viajou. Vem pra mim. Pra viver até o fim. A gente tá dando pontapé inicial. Vem de bom. A minha vida. Você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Eu me ensinarei. Eu te amo. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você eu não existo Sou pobre e sonhador Sem carinho e sem amor A carroça da saudade Outro dia eu sozinho na praça Vi você correndo pra me abraçar Nunca imaginei que naquele dia Fosse acontecer o que eu mais queria Você abriu o seu coração Dizendo amor, quero seu perdão Tudo o que fiz, fiz sem pensar Mas agora o que eu quero é recomeçar O que passou, passou Não vou mais ligar Volte para mim e vamos amar Carroça da saudade A dona da noite Você abriu o seu coração Dizendo amor, quero seu perdão Tudo o que fiz, fiz sem pensar Agora o que eu quero é recomeçar DJ Denise Nery O que passou, passou Não vou mais ligar Volte para mim e vamos amar Carroça da saudade Sonhe com você A gente viajou Foi um sonho bom E a gente A gente se amou Do princípio até o fim Aqui Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou para mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei Olha a saudade A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor A carroça Carroça da saudade Chega junto Vai curtir a sexta-feira Aqui da Viajou Eu beijei você E eu Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou para mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei Saudade Eu então fiquei A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Canal Pará Musical no Youtube Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem valor Com a nossa comitiva Carroça e festas Até na área Quero ter você Já chegando junto Pra curtir a sexta-feira Na Viajou Com a carroça Manda um zap Se liga Vem pra Viajou Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Saudade Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo em mim Para Canarinho Lá no alto Lá na serra Lá na serra Você fez? Eu fiz essa canção de amor Pra falar Dos nossos momentos Que nas asas Do meu pensamento Torna meu sonho assim Olha aqui a saudade Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor Não vá Não, não vá Embora Não leve o meu sonho azul Calma, Augusto Calma Minha alma chora Amor Doce Amor Não, não vá Embora Bora chegar junto Viajou Meu sonho azul É a carrocha A minha alma chora Amor Doce Amor No alto Da serra Eu fiz essa canção De amor Garroça A gente fazendo a saudade Gostosa pra você Olha a saudade aí Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor Não vá Não, não vá Embora A carroça Por que sem avisar Sumiu de mim Me deixando tão sofrido assim O que posso fazer Pra ter você Eu sempre acreditei Nesta paixão Não quero nem pensar Em ilusão Eu acredito muito É no meu coração Nem que o mundo Tenha que saber O quanto eu amo você Cesto É a dona da noite Nem que o mundo Eu tenha que falar Mas vou te encontrar Nem que o mundo Tenha que saber O quanto eu amo você Carroça da saudade Nem que o mundo Eu tenha que falar Mas vou te encontrar Galera já chegando bem na manha Pra com o senhor Já sexta-feira Aqui na viajou É a dona da noite Chegando junto Por que sem avisar Sumiu de mim A dona da noite Sofrido assim O que posso fazer Pra ter você Bora caixonete milha Eu sempre acreditei Nesta paixão Bora canarinho Eu quero nem pensar Em ilusão Eu acredito muito É no meu coração Denise Nery Carroça da saudade Nem que o mundo Tenha que saber O quanto eu amo você Nem que o mundo Tenha que falar Mas vou te encontrar A carroça da saudade Eita que a viajou Carroça Seu amor É o que me importa Entre nós dois Não existe porta Que nos impeça Ai filha Só no cagueado Para a Juju Soldadora Qualquer coisa Fácil pra te ganhar Eu quero mesmo É te cativar É só você Que pode me completar Pois seu amor É como um furacão O seu calor Me arraspa Só te digo Vem 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 pra carroça Vem Te chamo Te chamo Eu te amo Vem me completar A dona Te chamo Te chamo Eu te amo Vem me completar Juro que tentei te esquecer Até pensei em substituir Teu amor E me enganei Te feri Me feri Me arrependido Vem Carroça da saudade Te chamo Te chamo Eu te amo Vem me completar Festa até 5 da manhã Bora chegar junto Viajou A dona da noite Chegou Seu amor É o que me importa Entre nós dois não existe porta Que nos impeça de amar Amar Qualquer coisa fácil pra te ganhar Eu quero mesmo é te cativar É só você quem pode me completar Pois seu amor é como um furacão Por seu calor Só te digo vem 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 pra carroça meu Vem 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 Te chamo Te chamo Eu te amo Vem me completar Ei Vem 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 fazer o chifrão Nossa comitiva Carroça é festa Já tá com a gente Já tá Davi achou Vou cuidar mais um pouco do coração, já cansado da solitão e de tanto sofrer. Vou cuidar mais um pouco de mim, procurar esquecer o ruim, o que eu quero é viver. O que você quer, Chacana? Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. E a gente já convidando toda a galera pra chegar junto na quadra da prefeita com a carroça. Carroça da Saudade Vou cuidar mais um pouco do coração, já cansado da solitão e de tanto sofrer. Vou cuidar mais um pouco de mim, procurar esquecer o ruim, o que eu quero é viver. Sabe o que eu quero? Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. Viver a vida, viver cantando, ser muito feliz te amando. Eu não entendo por que, imagem tão pura nos passos do futuro, eu não sei ficar. Só você. Sem teu amor para amar. Denise. Obsessão Obsessão me invade por todos os lados, você me envolve, dissolve, estou acabado. Sobe na mente. Em minha mente, vive somente a sua lembrança por onde eu for querida. Por mais que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo por que, imagem tão pura nos passos do futuro, eu não sei ficar. Sem teu amor para amar. É uma obsessão. Obsessão me invade por todos os lados, você me envolve, dissolve, estou acabado. Em minha mente, vive somente a sua lembrança por onde eu for querida. Por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida. Você é minha vida. Você é minha vida. Carroça da saudade. A carroça. Para a gente viajou! Eu preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz, meu bem, onde foi que errei? Fala pra mim! Diz, se fiz algo errado. Diz, eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. Eu não mereço castigo. Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Carroça da... Eu mereço castigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Mas deixarei a porta aberta. Amanhã tem lanchamento. Na carroça. Quando você voltar. Lá na quadra da prefeita. Eita! Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. Ei! A galera vai chegando, vai dançando, vai curtindo. É a dona da noite, aqui na Via Show. Denise Neri. A tua volta é incerta. Mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar. Eu vou me dividir contigo. Viver sem você, eu não consigo. Viver sem você, eu não consigo. A carroça. Carroça da saudade. Jamais vou esquecer. Detalhes de nós dois. Não dá pra esquecer. Bora, Railander. Nem hoje, nem depois. Equipe Pau e Água no apoio total da carroça. Do jeito que você fazia. As coisas que você fazia. Só Pau e Água. E tudo que o meu coração sentia. É mesmo. Do gosto que você trazia. Do beijo que me enorquecia. Mua! Seu corpo era lição de amor. Que eu lia. Vem. Para os meus braços, meu amor. Hoje, amanhã ou quando for. Mas volte logo, por favor. A carroça. Viver sem você, eu não consigo. Eu, para mim um novo amanhecer. Uma alegria de viver. Eu não consigo te esquecer. A rocha comitiva maior, a rocha é festa, já tá na área Já estão na viajou Vem, para os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor Traz, pra mim, um novo amanhecer, sua alegria de viver, pois não consigo te esquecer Vem, para os meus braços, meu amor, hoje, amanhã ou quando for, mas volte logo, por favor A carroça Olha o louco chegando aí Chibau! Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Louco desejo por você Mais uma noite sem te ver Baixou o guião das aparelhagens E meu nome bem alto ao vento Pois você não sai do meu pensamento Mas só assim meu amor sei te amar Meu amor pode até machucar Mas só assim meu amor sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Mãe, essa aqui é a parada Mãe, essa aqui é a parada Mãe, essa aqui é a parada Pois você não sai do meu pensamento Mãe, essa aqui é a parada Mãe, essa aqui é a parada Um novo amor pode até machucar A carroça Todo amor que eu sentia por você acabou Agora eu quero ser livre e sair por aí Cansei de viver prisioneiro do seu coração Foi com o tempo que eu vim descobrir Que você nunca me amou Dizia estar apaixonado E no fundo você sempre me enganou Me enganou Me enganou Me enganou Para Juju Oh, oh, oh Não, não Que é a parada de você Chegando cedinho né filha Muito bem, gostei de ver Pode procurar outro alguém que eu estou indo também Um dia você vai se arrepender do que fez Aí será muito tarde meu bem Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer É a carroça Nossa comitiva carroça festa com a gente desde cedo já Alô meu amigo feio Aqui da viajou Foi com o tempo que eu vim descobrir Que você nunca me amou Dizia estar apaixonado E no fundo você sempre me enganou Me enganou Me enganou, me enganou Quando eu partir, não quero ver você chorar O nosso amor que é tão grande, nada vai mudar Levo você no meu pensamento, e o desejo de logo voltar Como lembrança me deu um sorriso pra me acompanhar Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade Nem vejo a hora de estar novamente, de regresso aos braços seus Voltarei para sempre, jamais direi adeus Quando eu partir, não quero ver você chorar O nosso amor que é tão grande, nada vai mudar Levo você no meu pensamento, e o desejo de logo voltar Como lembrança me deu um sorriso pra me acompanhar Eu me ensinarei Levo em seu peito os nossos momentos de felicidade O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade Nem vejo a hora de estar novamente, de regresso aos braços seus Voltarei para sempre, jamais direi adeus Voltarei para sempre, jamais direi adeus Voltarei para sempre, jamais direi adeus A carroça da saudade Mua! A Carroça! A galera chega bem na mania pra que os senhores aqui da Viajou! A carroça da saudade cestou, papai! Vem te embora então! Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer Me disse apenas como olhar Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar DJ Denise Nery Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural A carroça Carroça da saudade O que eu vou fazer? O que eu vou fazer Eu amo Eu amo Me perdi de amor E agora Esse amor Que eu guardo pra te dar Carroça da saudade Carroça da saudade Eu vou sonhar com você, pois tudo o que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor. A carroça. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar, como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar. Esse amor que eu guardo pra te dar. A carroça da saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto. Ei menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor, me faz ligar de sapato, mas por favor, eu quero. Me contamina, me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Menem me bota no colo, me enche de amor. Me vira do avesso, me vira do avesso. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero. Fecha o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois. Eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Uhul. Me vira do avesso. Menina. Sexta-feira, viajou. Eu jogo o leite. A carroça, hein? A galera chegando bem na manha. Festa-feira, 5 horas, pra você curtir com a gente. A dona da noite, a carroça da saudade. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Uhul. Me vira do avesso, menina. A dona da noite. Me vira do avesso, menina. Me vira do avesso, menina. Me joga o feitiço, me faz crescer o medo. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. A carroça. Me vira do avesso, menina. Me vira do avesso, menina. Em brilha do abenço Em brilha Em brilha do abenço A carroça Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha ser Me bate nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus conflitos, me causa refios Alisa meus cabelos, tira o meu medo Enquanto a sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar A carroça da saudade Esta é a marca forte Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Se viajou! É a carroça, hein? A carroça da saudade pra você! Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem Venha, me dê o prazer Quero olhar pra sair, dançar com você Venha, me dê o calor Do meu corpo, no seu corpo, arremetar Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem Venha, me dê o prazer Quero olhar pra sair, dançar com você Venha, sentir o calor DJ Denise Nery A dona da noite chegou Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem Mas que corpo bonitinho que você tem Chega de tanto charminho, venha cá, meu bem Venha, me dê o prazer Quero olhar pra sair, dançar com você Venha, me dê o prazer Quero olhar pra sair, dançar com você Venha, me dê o prazer Quero olhar pra sair, dançar com você Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tem um jeito esquisito de amar esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor ou será paixão Na ausência eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor Ou será paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro esta situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro esta situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Carroça da saudade Carroça da saudade Reclamo e ignoro esta situação não me faz bem Reclamo e ignoro esta situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Será paixão Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro esta situação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente pro meu coração Será amor ou será paixão Será paixão Eu lembro-lhe do riso que na mente está guardado Eu lembro o seu amor que no peito está trancado Sinto saudade de você que me deixou de lado A dona da noite está de volta Minha vida é só você, na distância posso te ser Sinto saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser E na defeito da fraqueza força, você será minha mulher Quando você quiser Daqui a pouquinho já tem Rodriguinho, hein? Aqui na carroça! Eu lembro-lhe do riso que na mente está guardado Eu lembro o seu amor que no peito está trancado Sinto saudade de você que me deixava sua Minha vida é só você, na distância posso te ser Sinto saudade, só posso te encontrar quando Deus quiser E na defeito da fraqueza força, você será minha mulher Quando você quiser A carroça Linda, ó menina linda Abre o coração Para me amar Linda, ó menina linda Abre o coração Abre o coração Sabes por que tanto tempo estou louco por mim Sinto este amor Sinto este amor desde a primeira vez que eu te vi Linda, ó menina linda Sem teu amor vou morrer Mas que menina linda Comigo vai acabar Menina linda, linda menina Essa menina vai me acabar Tanto tempo estou te amando Procuro sempre esconder Porque me falta coragem Pra declarar de todo a você Ó que menina linda Comigo vai acabar A dona da noite Carroça da saudade E já já tem Didi Rodriguinho Alô, meu pião Didi Rodriguinho Didi Gustavo, nosso jovem Didi Neto Correia Linda, ó menina linda Abre o coração Para me amar Linda, ó menina linda Abre o coração Para me amar Sabes por que tanto tempo estou louco por mim Sinto este amor desde a primeira vez que eu te vi Linda, ó menina linda Sem teu amor vou morrer Porque menina linda Comigo vai acabar Menina linda, linda menina Essa menina vai me acabar A dona da noite Quando eu me for vou lembrar você A tristeza vai estar em mim Imaginar que ao som de dormir Quando eu me for vou lembrar você Já não vou mais estar Beleza, beleza, Denise Nery Imaginar Sexta-feira, carroça da saudade Perdi Aqui Naviachou Quando eu me for vou lembrar você A tristeza vai estar em mim Imaginar que ao som de dormir Eu te curti Quando eu me for vou lembrar você Já não vou mais estar junto a ti Imaginar que ao som de dormir Eu te perdi A carroça da saudade Aonde estás, quero te ver Parte daqui, não vou querer Quero um instante te ver Aonde estás, quero te ver Aonde estás, quero te ver Parte daqui, não vou querer Quero um instante te ver Quando eu me for vou lembrar você A tristeza vai estar em mim Imaginar que ao som de dormir Imaginar que ao som de dormir Eu te curti Quando eu me for vou lembrar você Já não vou mais estar junto a ti Imaginar que ao som de dormir Alô Silva Já já chega o Rodriguinho Ainda tem o Neto Ainda tem o Gustavo Ainda tem o Maluquinho Goza com fiebre latina E o Negrito de la Salsa Goza com fiebre latina E o Negrito de la Salsa Que te pone calientito Con su som e su Guaracha Ai, ai, ai Eu sou o Negrito de la Salsa Ai, ai, ai Com o Negrito de la Salsa Ai, ai, ai Está progito Ai, ai Com o Negrito de la Salsa Ai, ai Apretadito Ai, ai Com o Negrito de la Salsa Olha só o Guaraná da Morena já funcionando Com o Negrito de la Salsa Chega junto a carroça da saudade sexta-feira Vem consigo a carroça Aquele passeio maravilhoso Com o Negrito de la Salsa Com o Negrito de la Salsa A carroça A carroça Bora só no caqueado Galera chegando na viação Pra curtir a carroça Hoje Daqui a pouquinho Tem o Rodriguinho Patrícia Denis Girelli Vai detonando Alô, Taylo Bayer Griffith Olha só o dançarino Julinho Lima Já está com a gente da carroça Linda Sampoesana Vente para cá Que o Guacoteñama Para parrandear Que o Guacoteñama Para parrandear Que o Guacoteñama Isabel não chega rapidinho aqui O Sobreno Sampoesano E o Guacoteñama E o Guacoteñama E o Guacoteinama E o Guacoteinama E o Guacotein эпita A Dona da Noite Já já tem o Rodriguinho A Dona da Noite 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 A Dona da Noite